Olá, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, divulgou estudo constatando que os preços dos alimentos devem permanecer elevados e voláteis ao longo dos próximos anos, em face do aumento da demanda, efeitos climáticos extremos e da indústria de biocombustível. Enquanto se propõe no mundo todo o aumento da área plantada, no Brasil, os adversários do novo Código Florestal propõem redução da área de plantio. Nenhum país possui a área preservada do Brasil, segundo o maior produtor de alimentos do planeta. 61% de nosso território está como quando Cabral aqui chegou, há 511 anos. Na Europa, por exemplo, essa reserva é de cerca de 0,2%. Nos Estados Unidos, de 26%. O Brasil, todos sabem, é a maior extensão contínua de terras agricultáveis do mundo e utiliza apenas 27% de seu território para a agricultura e a pecuária. Querer engessar a produção rural é crime de lesa humanidade. Legenda Adriana Zanotto